A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 o dia da namora. A minha depositou o dinheiro lá, o dia da namora, mas, aí eu falei assim, um dia que eu pedi dinheiro, aí, a mil reais, né, eu dou para a mão, sempre fala pra mim, eu tirei isso aí pra ir pra pagar a comissão dele. É. Vai demorar muito, né? É, é direto. Pra pedir, você pega pedir, eu vou pedir o dinheiro pra ir, e que cem reais a pedir, ela toma. Eu tirei cem reais, o que ele paga, ele deve. Eu tirei cem reais, o que 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 ele deve. Tchau, tchau. 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 Tchau.